O papel do educador financeiro é conscientizar as pessoas, né? Eu digo que é até parecido com o papel do médico, porque assim, na verdade a gente conscientiza. Igual você vai no médico, por exemplo, ele vai dar seu diagnóstico, passa o remédio, mas se você não tomar o remédio não vai ter resultado. Assim é o educador financeiro, você faz o diagnóstico da pessoa. Tem os remédios duros, não tem para tomar? Ixi, passa o planejamento que ele deve seguir, mas se ele não seguir não adianta de nada, né? Então o nosso papel é conscientizar as pessoas a ter uma vida financeira saudável, gastar menos, investir, ter a consciência mesmo do valor do seu dinheiro. Então esse é o nosso papel, né? Fazer as pessoas gastarem melhor. É, pois é, então vamos aproveitar, Gabriela aqui, Gabriela, você vai dar uma consultoria hoje. Vamos lá, vamos lá, gostei. Adoro, adoro. Quem ganha aí, vamos colocar um salário médio de... Não importa, mas é importante gastar menos do que ganha ou eu posso extrapolar algum mês? Com certeza, então você tem que ter um planejamento financeiro. Assim, é matemática básica, né, gente? Se você gastar mais do que você ganha, você vai, né, estar endividado, vai virar uma bola de neve. Então eu gosto muito daquela regra dos 50-30-20. Não sei se você já ouviu falar. Explica pra gente, explica essa regra aí. Vamos anotar aqui, vamos anotar. É bem simples, gente. 50-30-20 é você dividir os seus gastos por categoria, né? Seria o quê? 50% dos gastos essenciais, como alimentação, moradia, remédios, por exemplo. Tudo aquilo que é essencial pra você sobreviver. 50% da sua renda. 30% seria para o estilo de vida. O que é estilo de vida? Muitas pessoas falam assim, ah, pra eu ser educada financeiramente, eu não vou viver mais, né? Eu não vou poder sair, eu não vou poder comer aquelas coisas que eu gosto, não vou poder malhar as mulheres, ah, não vou poder me arrumar aí no salão. Não, você tem que ter uma reserva pra aquele, pra essa categoria, que é o estilo de vida. Então eu oriento 30%. Sai todo final de semana. É, aí você vai ver, tá dentro dos 30% da minha renda, eu gastei demais, não. É 30% que eu posso gastar com as saídas, com o salão de beleza, com a minha mensalidade da academia e outros hobbies que você tem. E os 20% seria para investimentos, né? Então você tem que ter aquela reserva de emergência pra caso você tenha alguma eventualidade, você tenha aquele valor ali pra recorrer. Então eu gosto muito dessa regra. Tá certo que não é receita de bolo. Pra alguns pode ser 60% dos gastos essenciais, né? Depende muito da realidade da pessoa. Gabriela, e se não tiver sobrando esses 30%, tá errado? Você tem que fazer um remanejamento. Eu oriento muito quando muitas pessoas assim falam, ah, como que eu vou poupar? Nunca sobra. Nunca sobra. Eu falo, se pague primeiro. O que é se pagar primeiro? Quando seu salário ou rendimento cair na conta, você já separa aquele valor. É pouco. Pode ser que seja. Você separou 100 reais por mês, no final de um ano é 1.200. Então você já tem aquela reserva. E assim, é pra as pessoas que falam, ah, eu ganho pouco. Gente, tem opção de renda extra. Hoje, só não trabalha quem não quer, porque tem opções. Você pode fazer uma renda extra, pode vender alguma coisa, pode dar uma aula de reforço, pode usar aquela sua habilidade pra poder ter um dinheirinho extra, além do seu salário. Não pensa colocar esse dinheiro aí, se você for na poupança, por exemplo, ainda compensa isso aí. A poupança, então, a poupança, gente, não é um investimento bom. Ela perde pra inflação. Então eu digo assim, que pra iniciantes, tem investimentos que chama de renda fixa, que é aqueles que a gente já sabe a taxa quando for resgatar. Eu oriento muito, né, assim, o CDB. Lógico que depende do perfil de cada pessoa. O que é bom pra mim, não é bom pra você. Às vezes você é um investidor mais arrojado. Ou às vezes você é um mais conservador, que não gosta de correr riscos. Mas pra iniciantes, eu oriento o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que todos os bancos oferecem e tem uma remuneração melhor que a poupança. E não tem tanto risco. O Paulo tá perguntando a pessoa que tá muito endividada. Qual a estratégia, né, Paulo? Pra sair desse mundo aí das dívidas, Gabriela? Então, primeiro, elencar as dívidas, né? Ver aquela que tem mais tempo, ou seja, ela vai ter mais juros, né? Se aquela dívida tá em atraso há mais anos, o efeito do juro composto, ele é, assim, gigantesco. Então, é colocar ali, ver todas as suas dívidas e buscar renegociação. Como funciona a renegociação? É ver, né? Se for em algum banco, procura o seu gerente, fala, eu quero renegociar a minha dívida. Qual é a oferta que você tem? Tem como tirar... Muitos bancos, eles oferecem campanhas, né, de renegociação que tira parte dos juros pro cliente poder quitar aquele empréstimo e sair do negativo. Então, a ideia é ver quais são as dívidas e procurar o banco, ou seja, lá a instituição que ele tiver endividado pra poder renegociar, pagar com aquela parcela que esteja de acordo com o orçamento dele, né, porque não adianta ele fazer uma renegociação, mas não conseguir pagar as parcelas, tem que estar acessível dentro do orçamento dele. Não pode deixar de pagar a ação, não vai ter problema na justiça, né, Arina? Ó, olha aí, já. Vai, a maioria das renegociações de banco, quando já tem um tempo, né, que a pessoa tá tentando negociar e tal, às vezes, né, muitos deles têm algum bem como garantia, né, então, assim, você vai assinar um papel onde vai colocar, às vezes, a sua casa ou algum imóvel, alguma coisa como garantia, e aí, se você não pagar, vai ter, né, processo de execução, o banco pode tomar aquele bem, então, faça certinho, paga certinho. Justamente, né? Dá problema. Dá problema.